O nosso assunto para hoje é acerca daquele que abandona a oração, aquele que abandona o salat, o seu posicionamento conforme o Al-Qur'an e a Sunna. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que muitos dos nossos familiares, irmãos, irmãs, filhos e alguns dos nossos conhecidos abandonam o salat e com isso não pode nos fazer nós a sonegarmos ou a tentar conformar ou a tentar tranquilizar a sua posição perante o Al-Qur'an e a Sunna. O nosso dever é dizer aquilo que consta no Al-Qur'an e na Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Meus queridos e amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Al-Qur'an, Isso sucedeu-lhes uma geração, depois da geração dos profetas. E o que eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram foi adar o salat. Eles abandonaram o salat e seguiram os seus caprichos. Eles irão entrar num post chamado al-Qur'an no dia de quíama. Diz-se Abdel-lah, Abdel-lahi bin Mas'ud, radiallahu ta'ala, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz-se Fakhalafa min ba'adihim khalfun aza'u salat e ataba'u salat. Aza'u salat significa aqharu salat anuaktiha. Eles atrazaron o salat no seu devido tempo. Essa é a recompensa para aquele que atrasa o salat no seu devido tempo. Narou imam al-hakim, rahmahu Allah ta'ala. Também narou imam al-tabarani, rahmahu Allah ta'ala. Através de uma corrente autêntica, em que Allah subhanahu wa ta'ala, Quando disse, Fawailu lil musallim. Sa'ad ibn Abi Waqas, radiallahu ta'ala, Ele disse, S'alto Rasul Allah. Eu perguntei ao mensageiro de Allah, Sobre esta palavra de Allah, Fawailu lil musallim, Al-ladhina hum al-salat im-sahun. Ainda aqueles que praticam as orações, Que, quer dizer, negligenciam a prática da sua oração. E Sa'ad ibn Abi Waqas, radiallahu ta'ala, Ele aradha, Perguntei ao mensageiro de Allah, O mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Diz, Ya Sa'ad, Ou Sa'ad, Hum al-ladhina yu-akhiru na salat anuaktiha. Esses são aqueles que atrasam o salat no seu devido tempo. Se essa aqui é a recompensa daquele que somente atrasou o salat, Na prática do seu devido tempo. Nós estamos a falar daquele que não pratica o salat de vez. Aquele que abandona o salat de vez. E o nosso assunto é sobre aquele que abandona o salat de vez. Sabendo como vos disse que são nossos irmãos, Sabendo como vos disse que são nossos primos, Sabendo como vos disse que são nossos familiares conhecidos, Mulheres às vezes, Até maridos, E muitos por aí que são dos nossos conhecidos. Qual é a posição deles perante o Al-Qur'an e a Sunna? Meus queridos e amados irmãos, Eu peço para que todo o irmão, Aquele que é muçulmano, Que segue Allah e o seu Rasul, Quando vai perguntar a um mufti, Quando vai perguntar a um alim, Sobre a posição daquele que abandona o salat, Não diga qual é a sua posição. Porque o mufti não tem posição nenhuma no Islam. Ninguém aqui tem posição no Islam, Depois de Allah e o seu Rasul ter decretado. Pergunta, Qual é o julgamento de Allah, No Al-Qur'an, Sobre aquele que abandona o salat. Pergunta, Qual é o julgamento do mensageiro de Allah, Sobre aquele que abandona o salat. Não vai perguntar ao mufti, O que é que tu achas? O que o mufti acha, Não chega a ser nem recomendação da parte de Allah. Não estamos a falar aquilo que Allah, Subhanahu wa ta'ala falou, Decretou antes de nós existirmos, Há muito tempo, No tempo de Rasulullah, Não sou eu hoje, Que vou dizer, Ah, você não pratica salat, Basta ter bom coração, Você não pratica salat. Disse o imãm al-shauqani, Rahmahullah wa ta'ala, Que é unânime, De todos aqueles que são alim, Seguidores da sunna do mensageiro de Allah, Que todo aquele que abandona o salat, Por ódio, Aquele que abandona o salat, Por não querer, A obrigatoriedade do salat, Quer dizer, Ele abandona o salat, Porque não concorda, Não acha, Que a obrigatoriedade do salat, Dentro do islam, Tem validade, E ele abandona o salat, Porque, Salat não pode ser obrigatório, Para os muçulmanos, Por que obrigar o salat, Unanimidade dos alim, Ele tornou-se, Ou cometeu algo, Que tem a ver com o kufur, Este que, Odeia a obrigatoriedade do salat, E diz, Eu não acho, Por que o salat é obrigatório, E não pratica o salat, Unanimidade do jahal e sunnah, Ele cometeu o kufur, E vamos numa outra posição, Existe quem não pratica o salat, Sabendo que o salat, É obrigação do muçulmano, Mas ele não pratica o salat, Por negligência, Aqui os alim, Dividiram-se em duas partes, Sobre aquele que sabe, Que o salat é obrigatório, É muçulmano, E disse, Imam al-shauqan, Rahmahullah, E essa é a situação, De muitos muçulmanos, Não praticam o salat, Sabendo que o salat, É obrigatório para eles, E esses aqui, Os alim, Dividiram, Primeiro grupo dos alim, Disseram, Aquele que não pratica o salat, Sabendo que o salat, É obrigatório, Para todo o muçulmano, Esse aí, Quando morrer nessa situação, Não será tratado, Como um muçulmano verdadeiro, Quer dizer, Não será enterrado, Não será considerado, Na posição de um muçulmano, E os outros, Disseram que não, Aquele que não pratica o salat, Quer dizer, Por negligência, É considerado, Simplesmente, Um perverso, Um pecador, Vamos procurar, A verdade, Conforme o al-corão e a sunna, Essa aí, É a posição dos alim, O que o al-corão e a sunna falam, O al-corão fala, Nosso al-corão, Aquilo que é nosso guia, No dia em que Allah, Irá descobrir a sua majestade, Aqui fala da sua perna, No dia de quiam, Allah irá mostrar a sua majestade, Serão chamados eles, A se prostrar, E não irão conseguir, Prostrar-se perante Allah, No dia de quiam, Quer dizer, Somente como disse, Imam al-Bukhar, No hadis de Sayyidina Abu, Sayyid al-Khudri, Radialahu ta'ala, No arda, O mensageiro de Allah disse, No dia de quiam, Conforme o versículo do sagrado, No dia de quiam, Allah irá mostrar a sua majestade, E aí, Os crentes verdadeiros, Musulmanos, De imediato, Os hipócritas, Irão tentar juntar-se aos crentes, Musulmanos, Porque no dia de quiam, Os crentes, Musulmanos, Logo, Quando verem, A majestade de Allah, Irão se prostrar, Os hipócritas, Que não praticavam, O salá, Não irão conseguir, Fazer o salá, A prostração, Naquele dia, Perante Allah, Este é o primeiro versículo, No segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, O segundo ayah do Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, Está dizendo, Toda a alma, É depositária, Das suas próprias ações, Para ser castigado, Ou para ser protegido, Perante Allah, Somente aqueles, Que são companheiros, Da direita, Estarão no paraíso, No jannah, Irão perguntar, Sobre quem? Sobre os pecadores, Irão perguntar, Os pecadores, O que é que vos fez, Vocês entrarem, No inferno? Eles irão dizer, Nós nunca fizemos salá, Claro, Entrou no inferno, Foi perguntado, Por que entraste no inferno, Nunca fiz o salá? Claro, Vamos no hadith, Do mensageiro de Allah, Hadith, É mais esclarecedor, Primeiro hadith, Que eu vou vos falar, É um hadith, Narado por imã muslim, O mesmo hadith, Também narrado por imã, Termizi, O mesmo hadith, Também narrado por imã, Abu Dauda, O mesmo hadith, É narrado por imã, Al-Hakim, É narrado também por imã, Tabarani, É narrado por vários comentadores, E narradores de hadith, Aqueles que falaram, Que a sua corrente, Deste hadith, É autêntica, Hadith de Jabir, Ibn Abdillah, Radhiallahu ta'ala, E o descrente, E o descrente, Está no abandono do salá, Aquele que abandona o salá, Comete descrença, Unanimidade, Não há nenhum, Que pode interpretar, Esse hadith, De outra maneira, Aquele que abandona o salá, Aquele que não está a fazer o salá, Cometeu o shirk, E cometeu o kufr, O outro hadith, Também é hadith, Narado por Ahmed ibn Hanbal, Rahmahullah, É narrado por imã, Abu Dauda, Rahmahullah, É narrado por imã, Al-ahadu, Bainana, Wabainahu o salá, A diferença, Entre nós, Crentes, Musulmanos, E eles, Que não são musulmanos, Está no salá, Faman tarakaha, Aquele que abandonar o salá, Facade kafara, Cometeu o kafar, Cometeu o kufr, Existe um outro hadith, Existe uma outra tradução, De alguém, Tão melhor, Do que o mensageiro de Allah, Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, São nossos familiares, Existem muftis, Existem alimus, Existem cheques, Que fazem fatuas, Para acomodarem, Dizer, Você que não faz salá, Está bom, Assim, Você é considerado como musulmano, Apesar de não fazer o salá, Acomodam, Muito bom, Vamos buscar um outro hadith, Hadith que vou vos falar, Consta no livro, De imã, Ahmad ibn Hanbal, Rahmahullah, Ta'ala, Hadith que consta no livro, De que? Ahmad ibn Hanbal, Também narrado por quem? Abu Dauda, Rahmahullah, No seu sunan, Hadith é de que? Ubadati ibn Samit, Radhiallahu ta'ala, Anhu wa arda, En que ele disse, Sami'i tu rasulallah, Sikutayu mensajeru diallah, Sikutar bem este hadith, Sami'i tu rasulallah, Sikutayu mensajeru diallah, Sallallahu alaihi wa sallam, Yaqul, Mensajeru diallah, Esta va a dizer, 5 salawati, 5 salawati, 5 salawati, Faz ben-rucu, Faz ben-sijidah, Faz tudo isso, Wa khushu'ahunna, E faz com toda a devoção, Kana'u ala'u 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 ahada, E lhe meter no jannah, Incha'a, Se Allah quiser, Ghafar alahu, Allah perdoa ele, Incha'a, Azabahu, E se Allah quiser, Castiga ele, E aí vieram os alimus a correr, Dizer alto aí, Escutaram bem, Hadith de Rasulallah, Incha'a, Estão a dizer, Estão a dizer que o profeta, Se Allah quiser, Ghafar alahu, Allah vai lhe perdoar, Wa incha'a, Azaba, E Allah se quiser, Vai lhe castigar, Então por que vocês estão a dizer, Que é kafir, Estão a dizer kafir, Se Allah deixou, Rasulallah deixou ele, Sobre o critério de Allah, Por que vocês vêm dizer kafir, Os nossos alimus dizem, Você já alto, Vocês é que não entenderam bem, O Hadith ainda continua a julgar, Para os que cumprem o salá, Não para os que não cumprem o salá, Começam o Hadith de novo, O profeta Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Diz, Man ahsanawdu ahunna, Aquele que cumprir, Devidamente o seu vudu, E faz o salá, No seu devido tempo, E faz bem o seu, Rucu ahunna, Com toda a devoção, Ele tem perante Allah, Cumpriu o bem, Ok, Tem a promessa de Allah, De Allah, Perdoá-lo, Eterno janna, Wa man lam yaf'al, Aquel que não fizer, De forma correta, Não aquele que abandonar, Aquel que não fizer, De forma correta, Atrasa, Não faz bem, Então, Esse não tem, Vamos lá, Compromisso com Allah, De dizer Allah, Fiz salá, Então, Quero janna, Se Allah quiser, Por ele fazer mal, Allah, Pode lhe perdoar, Ou pode lhe castigar, Já perceberam bem, Continua ainda, O hadith, Para os que fazem salá, E não para quem, Não para quem, Aqueles que não fazem salá, Porque o hadith completo, É um hadith narrado, Porque, Dizemos que é o primeiro, É de Ubadat e bin Samet, E o outro hadith, Também da mesma corrente, Abu Qatada, Radiyallahu ta'ala, Nhu Arda, Hadith narrado, Por imama ibn Hibban, Imasha Allah, Cheikhul muhaddis, Albani, Rahmahu Allah ta'ala, Considerou um hadith, De corrente autêntica, O profeta Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Diz, Yaqulu Allah ta'ala, Diz Allah subhanahu wa ta'ala, Iftaratu ala ummatika khamsa salawat, Torneio brigatório, Para o seu povo, Cumprir, Cinco orações, Ahabtu indi nafsi ahada, Eu tenho compromisso, Por mim, Allah, Man hafadu alaihinna, Lewaktihinna, Que todo aquele que for cuidadoso, No cumprimento, No seu devido tempo, Adhkaltuhu ujanna, Esse vou lhe introduzir no janna, É compromisso meu, Allah, Wa man lam yuhafid, E aquele que não cumprir o salate, Conforme, Como eu lhe disse, Lay salahu indi ahada, Esse não tem compromisso comigo, Então ficou, Quem ainda, Quem não pratica salat, Quem não pratica salat, Não tem espaço no hadith, Se nós termos, Ya salam, Quando olhamos, Que o profeta, Salaam, Salaam, Diz, A diferença que existe, Entre um que faz salat, Entre crente e descrente, É o que? É o salat, E vem minha irmã, Vem meu irmão, Vem outro mufti, Diz, Não é essa, A diferença está no coração, Não é a diferença, Quem tem bom coração, Meu irmão, Você não sabe, Que tem ateu com bom coração, Você não sabe, Que tem kafir com bom coração, Você acha, Que todos aqui, Que praticam salat, Devem ser anjos, Quem disse, Que todos, Que estão na mesquita, São todos bons, Existem friques, Existem outros, Existem isso tudo, Oração, Salat é obrigatório, Para todos, Então quando você diz, Não, A diferença está no bom coração, Escuta lá, Este último hadith, Escuta lá o que? Último hadith, Consta no livro, O Imam At-Trimid, O Rahmahu Allahu Ta'ala, Hadith Sayyidina Abdiillah, Escuta lá bem, Makan, Ashabo Muhammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, Jamais tiveram os companheiros, Do Profeta Muhammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yarauna Ahadan, Ou Yarauna Shai, Antarkuhu Kufur, Que consideravam eles, Algo que se você abandonasse, Tornava-se kafir, Como o Salah, Não é mufti, Eu não vejo dizer mufti, Diz que não, Isso que o mufti, Diz o que? O companheiro de Rasulullah está a dizer, Não vemos algo, Se a pessoa abandonar, Torna-se kafir, Como o Salah, E nós não encontramos algo, No Islam, Que não tem desculpa, Como o Salah, Você tem desculpa, Para não fazer muitos anos, Zakat, Você tem desculpa, Você pode não fazer zakat, Porque não sei o que, Jejum, Tem desculpa, Diga-me lá, Uma desculpa de Salah, Diga-me lá, Uma desculpa, Que você tem no Salah, Que aqui eu fui desculpado, Posso não fazer, A não ser a mulher, No seu período, Todos nós, Doentes, De viagem, Sentado, Em pé, Toda situação, Faz salat, É que você vem me dizer, Não, Quem não faz salat, Não é kafir, É o que? É um, Vamos lá, Um muçulmano desviado, Essa é, Tua opinião, No Coran, E na Sunna, Não encontro essa opinião, Nenhum lugar, Nenhum hadith, Diz, Não, Aquele que não faz salat, Esse é considerado, Vamos lá, Um muçulmano, Como diz, São nossos irmãos, Familiares conhecidos, Não podemos fazer, Rukumu, Não podemos fazer, Para acomodar, Dizer, Continua lá aí, Minha irmã, Podes não fazer salat, E você é boa muçulmana, Não vou dizer isso, Enquanto estiver aí, Está lá no lugar de kafir, Enquanto estiver aqui, Como muçulmana, Para praticar salat, Está lá no lugar de crente, Wajizá, Como Allah khair, Assalamu alaikum, Amor, 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 Amor,